Música Eu não lembro do momento em que eu defini que eu ia fazer medicina. Meus pais dizem que desde pequeno eu comentava alguma coisa assim. Não sei se tinha alguma identidade com um pediatra na época que me cuidou. Eu não tenho nenhum, não vinculo essa minha opção a nada que eu me lembre. A gente passa por todas as disciplinas durante a faculdade e em cada uma delas tem algum tipo de encantamento. Todas elas interessam em algum aspecto. As disciplinas clínicas, a própria psiquiatria que é muito interessante, uma série de situações. Mas a cirurgia é que em tese tem o resultado mais imediato. O paciente está doente, está ali, dependendo da tua atuação. E o cirurgião vai lá, opera e em tese o problema, depois a cirurgia está ou contornada ou solucionada. É diferente de um tratamento clínico, que depende de tempo, de ação de medicamentos, enfim. E a cirurgia é mais objetiva. Vai e faz, em tese, quando acerta está pronto. A medicina é ciência e arte. E a cirurgia é ciência, arte e um pouco de artesanato junto, que é um pouco diferente da arte, enfim. É a coisa manual da transmissão, do conhecimento, transformação para um gesto das mãos. A cirurgia geral é um nome de uma especialidade que está em extinção, na verdade. Porque a cirurgia geral contemplava toda a área cirúrgica. À medida que foram surgindo as especialidades cirúrgicas, o cirurgião vascular saiu, o cirurgião urológico, proctológico, cirurgião intestinal. E a cirurgia geral de hoje é a cirurgia digestiva, dopadigestiva, abdominal, com alguns outros procedimentos que estão associados. Me sinto muito gratificado de poder ter tido essa oportunidade e fazer isso aí. Dentro da minha atividade, eu acabei me envolvendo em atividade associativa também. Eu fui da direção, fui presidente da Sociedade de Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul, fui vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Videocirurgia. E essa organização não governamental inglesa, HAN International, ela atua trazendo um modelo diferente, não é um assistencialismo puro, ela trabalha com assistencialismo e ensino, multiplicação de conhecimento. Então, a ideia é ir até um determinado local carente, fazer as cirurgias necessárias, mas dentro desse contexto das cirurgias represadas necessárias, pegar os médicos, os cirurgiões da região e treiná-los para poder replicar isso, porque senão fica um assistencialismo que se termina a missão e terminou o processo. E a ideia não é essa, é perpetuar a assistência naquele local através da multiplicação desse conhecimento. Essa organização, essa ONG, ela tem, através da Sociedade Brasileira de Hérnia, que também tem relação com a Sociedade de Laparoscopia, ela começou a vir ao Brasil há três anos, quatro anos, em 2013, eu acho que foi a primeira missão no Brasil, foi Maranhão, depois Amazonas, o ano passado foi no Rio Grande do Sul, e esse ano nós vamos para o Mato Grosso do Sul. Em um determinado momento eu fui convidado a participar, perguntaram quem teria interesse, eu achei interessante a ideia, me apresentei, e fiquei muito feliz de estar participando disso. Fiz um vínculo muito grande com o Dr. Andrew Kingsnorth, que é o coordenador, o presidente Saer, que é um professor inglês, um cirurgião, e ele estava presente na missão do Amazonas, a gente passou no interior do Amazonas umas duas semanas lá, de trabalho intenso, e acabou que no ano passado ele quis fazer uma missão, sugeriu que fizesse no sul do Brasil, e eu acabei coordenando aqui, a gente foi a Sananduva e Lagoa Vermelha, e além de operar alguns pacientes em Porto Alegre. Então, em geral, são dez dias a duas semanas de trabalho intenso, a gente chega a operar 90 pacientes, 90 e poucos pacientes, nem todos têm uma hérnia só, algumas hérnias podem ser bilaterais ou múltiplas, então a gente opera 100, 100 e poucas hérnias em 90 e poucos pacientes, e junto a isso a gente sempre programa um seminário teórico das tecnologias e da abordagem mais moderna das hérnias, tanto por técnicas mais complexas quanto por técnicas mais simples, e os cirurgiões locais acompanham esse nosso trabalho junto à comunidade e são treinados para poder continuar fazendo isso aí. A gente geralmente vem, são três médicos, dois ou três médicos brasileiros, e os outros são médicos que vêm vinculados a essa ONG e vêm do exterior, então médicos ingleses, americanos, australianos, italianos, é bem legal. As hérnias podem surgir por defeitos do colágeno e por defeitos de formação da parede, por exemplo, crianças podem nascer com hérnia, porque os meninos, quando a formação do feto, o testículo migra de dentro do abdômen para a bolsa escrotal, isso passa por um caminho, por um trajeto, e esse trajeto tem que fechar. Se ele não fecha completamente, com esforço, às vezes até o próprio choro nas primeiras semanas de vida, esse caminho acaba abrindo e dando passagem ao conteúdo abdominal, intestino que passa, força esse trajeto, isso é uma hérnia que pode surgir no recém-nascido. Defeitos não diretamente ligados a esse fechamento do trajeto, mas que são ligados à formação da anatomia da região inguinal e o colágeno frágil, vão surgir ao longo do desenvolvimento da idade adulta, ao final da adolescência, quando começa a fazer mais esforço, é uma época que surge, a hérnia se manifesta bastante, ela surge. Depois, pacientes com mais idade começam a ter ou tosse crônica, ou dificuldade para urinar, para evacuar, que tem que fazer um esforço repetitivo mesmo, que não seja de alta intensidade, isso vai forçando a região da musculatura e acaba o músculo cedendo e dando passagem, surgimento a esse defeito. As hérnias podem ser bastante sintomáticas em algumas pessoas, podem ocasionar dor, podem limitar bastante a qualidade de vida, na medida que o esforço, a atividade física fica comprometido, começa a doer, começa a assaltar, a se projetar, a protruir a hérnia, o intestino, através daquele defeito. Podem, quando são hérnias muito grandes, atrapalhar o uso da musculatura abdominal na fisiologia, no processo de esforço evacuatório, mas tem hérnias que não têm sintomas e que podem passar a ser observadas sem necessidade de tratamento. O risco das hérnias que eventualmente não são operadas é o intestino passar através desse defeito e ficar preso ali, ter dificuldade de retornar para o seu lugar e ficar encarcerado e eventualmente necessitar uma correção mais de urgência. Isso não é muito frequente, não é muito comum, mas é um risco que existe. A obesidade hoje é uma epidemia mundial e ela traz consigo alterações muito importantes do estado de saúde basal. Pacientes muito jovens hoje já são hipertensos, desenvolvem diabetes e outras doenças bastante comuns e frequentes que são associadas à obesidade, que muitas vezes até as pessoas não fazem essa ligação. Alguns tipos de câncer podem ser mais presentes em pacientes obesos. Então, o desenvolvimento da cirurgia bariátrica é nesse sentido de melhora clínica dos pacientes, melhora da condição básica de saúde. Essa visão sonhadora de fazer a cirurgia ficar magrinha como se fosse uma coisa mágica, ela realmente não é assim. O paciente precisa de uma adaptação muito grande, uma modificação de hábitos de vida muito grande. A cirurgia tem que ser encarada como uma ferramenta dentro de um processo todo de mudança de vida, tanto de hábitos, qualidade de vida, comportamento. E a cirurgia tem uma função importante nisso, mas ela é uma ferramenta. Sozinha ela não faz nada. Se o paciente não tiver o seu esforço associado, nada cai do céu, infelizmente. Eu até, a gente envelhece, até um ano atrás eu corria regularmente, a gente corria quatro ou cinco meses por semana, uma atividade bem saudável. Aí começa a doer aqui, doer ali, o joelho incomoda. E eu passei a fazer atividade de ginástica funcional, musculação, faço pilates também. Então eu faço uma composição de atividades assim. Faço ginástica funcional, faço caminhadas, eventualmente ainda corro um pouquinho, mas não consigo muito porque começa a incomodar a articulação. e faço um pouco de musculação, enfim, atividade variada. Mas tem que fazer regularmente. A condição física para poder exercer a profissão, a atividade de cirurgia, provavelmente dita, ela é importante. A postura não é a mais adequada durante o procedimento. A gente trabalha em pé o tempo todo com a cabeça virada para baixo. Então traz problemas de coluna cervical. A movimentação, a ergonomia dos equipamentos, principalmente para vigilar a laparoscopia. Ela não é a ideal. Então a gente trabalha muito com o movimento dos ombros elevados e com movimentos mais ou menos só dos, quase que dos dedos, dos punhos em isometria aqui de ombro. Então é muito comum um cirurgião ter problema de coluna, ter problema de ombro, de cotovelo, dessa ocupacional mesmo. Com as técnicas mais evoluídas e os equipamentos que nos ajudam a fazer o procedimento, elas se tornaram mais rápidas. As cirurgias que levavam 4, 5 horas, alguns anos atrás, hoje a gente faz em uma hora, uma hora e meia, duas horas. Depende muito do contexto da técnica que vai se utilizar e do tipo de perfil do paciente, pacientes maiores ou não tão. A hernia hoje realizada por vídeo é uma cirurgia rápida, uma cirurgia de meia hora, 40 minutos. No Rio Grande do Sul, com certeza, nós temos um grupo de cirurgiões extremamente qualificado e muito habilitado para desenvolver esse tipo de trabalho. A nossa dificuldade, talvez, maior seja o acesso à saúde. Então, pessoas que ficam em lista de espera durante muitos anos, durante muito tempo para fazer uma correção de uma hernia, que não é uma coisa complexa, mas que limita a sua atividade, às vezes até de trabalho. E essa organização, que não traz nenhum custo para os municípios, para as comunidades, consegue ajudar essas pessoas que estão represadas. E em comunidades mais distantes, em cirurgias, em cidades menores, poder trazer uma atualização, trabalhar junto com as equipes médicas locais. Eu trabalho há muitos anos em dois hospitais, no Hospital Mães de Vento e no Hospital Porto Alegre, que é um hospital pequeno, que atende a comunidade de funcionários do município, funcionários municipais. É a assistência médica dos funcionários municipais, que hoje até passa por uma dificuldade bastante grande, porque esse convênio foi interrompido, foi descontinuado. Mas eu trabalho há 34 anos. Então, eu devo ter operado, entre funcionários municipais e familiares, umas 5, 6 mil pessoas, nesses tantos anos. E, de alguma maneira, isso repercutiu na Câmara. A minha atividade, eu tive uma atividade também de direção técnica do Hospital durante um período. E isso, por bondade da Câmara Municipal, me ofereceram esse título, que também foi muito honroso. Eu tenho dois filhos, a Marcela e o Maurício. A Marcela é proctologista, cirurgiã. E o Maurício, meu filho mais novo, está terminando a formação, ele fez formação inicial em cirurgia geral, está fazendo um ano de cirurgia do trauma no HPS. Está encaminhado na área cirúrgica também. Minha esposa é médica, então, a casa de médicos, é um perigo isso. Eu não sei, eu gosto muito de trabalhar, então, eu não tenho nada projetado assim, eu quero continuar trabalhando. A gente, na verdade, é obrigado a estudar, não tem como... Na medicina, o conhecimento é muito dinâmico. Se eu fosse hoje estar fazendo as cirurgias que eu fazia 15 anos atrás, eu não estaria podendo oferecer o que eu ofereço hoje aos meus pacientes. As técnicas evoluem, os cuidados com o paciente evoluem, então, a gente é obrigado a estudar permanentemente. Se a gente tem alguma atividade societária, ou, no mesmo tempo, nós temos um curso de pós-graduação, cirurgia minimamente invasiva, que eu sou um dos coordenadores. Então, te obriga mais ainda a poder estudar, para poder transmitir adequadamente o conhecimento mais recente, mais novo. Nos grandes centros, é uma medicina de ponta. Nós temos os hospitais que estão entre os melhores hospitais do mundo, nós temos médicos que, nas suas especialidades, estão entre os melhores médicos do mundo, isso não tem a menor dúvida. O acesso à medicina talvez seja a nossa maior dificuldade. A interiorização da medicina. Hoje, nós temos medicina nas cidades de médio porte e menores, médicos muito bons, mas com estrutura. Nessas viagens, nessas missões humanitárias, a gente pode ver, a estrutura dos hospitais, em alguns locais, principalmente os mais distantes, muito precária, estrutura, sem acesso a medicamentos ou a instrumental básico, apesar de terem médicos atualizados, que estudam e que têm potencial de ajudar seus pacientes. Então, acho que o acesso à medicina é o nosso maior problema atualmente.